O que é isso? O que é isso? Não, eu tô a... Qual nível? Que nível? Ah, eu tô nível 49. Isso. Não tá, né? Eu tô jogando aqui. E eu tô jogando aqui. Tá ruim. Eu tô jogando aqui. Será que era todo aqui? É. Eu vou olhar aqui. Não, tchau. Vou pro tempo. Rai, Dima. Rai, não falta uma nova coisa. Não vai sair. 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 Não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL